O que é hora sexta, hora nona e hora undécima? Muitas histórias da Bíblia mencionam a hora em que os fatos aconteceram, mas as horas relatadas são mencionadas de maneira diferente das horas que denominamos atualmente. Na história do Senhor da Vinha, em Mateus 20, vemos claramente como as horas eram denominadas, neste caso, demarcando a hora em que o dono do campo chamou os trabalhadores para trabalharem na vinha. Observe as diferentes horas. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes, Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes eles, Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Notamos, porém, que o dono da vinha saiu de madrugada, e chamou os trabalhadores em horas diferentes, como Chamou-os de madrugada, para trabalhar todo dia. Outros foram chamados perto da hora terceira, Outros ainda foram chamados perto da hora sexta, e da hora nona. E os últimos foram chamados na hora undécima. Existem outros relatos na Bíblia, em Mateus, Marcos, Lucas e João, Que mencionam as horas, neste caso é relatado por ocasião da crucificação e morte de Jesus. Vejamos, em Mateus, vemos os seguintes versos, E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, e emassa a bactane, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Em Marcos, vemos os seguintes versos, E era a hora terceira, e o crucificaram. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, e emassa a bactane. Isso, traduzido é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, dando um brado, expirou. Em Lucas, ele cita, E era já quase a hora sexta, E houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E João, não diferente dos demais, disse, E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, E disse aos judeus, Eis aqui o vosso rei. Os demais discípulos e judeus também mencionavam as horas da mesma forma. Vejamos o relato de Paulo. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, E estando já perto da cidade, Subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Para entendermos a primeira hora, terceira hora e hora nona, Podemos notar que os judeus haviam adotado a contagem de horas Diferentemente de muitos povos de hoje. Muitos iniciam a contagem da noite, a partir da meia-noite, Que já foi a metade da noite. E iniciam a contagem do dia, a partir do meio-dia, Que já foi a metade do dia. Isso teria lógica? Começar a contagem na metade do dia e na metade da noite? Diferentemente os judeus, Que contam o início da noite a partir do pôr do sol. Quando inicia a escuridão da noite, E o início do dia, A partir do surgimento da luz ao amanhecer. Se notarmos, seria lógico contar as horas a partir do início, Tanto do dia como da noite. Não é mesmo? Mas os judeus fazem isto com base em Gênesis. Veja, E viu Deus que a luz era boa, E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, E as trevas noite, Ouve tarde e manhã, O primeiro dia. Notamos que na Bíblia, A escuridão ou trevas é chamada de noite, E a luz é chamada de dia. Portanto, Conforme o relato de Gênesis na criação, Deus separou em duas partes as 24 horas. Em trevas e em luz. Isto é, Em noite e dia. Portanto, No início da escuridão, Começa a contagem das 12 horas da noite. E no início da luz, Começa a contagem das 12 horas do dia. É por isso que em uma de suas ilustrações, Jesus disse, Não há 12 horas de luz no dia? João 11, 9 Portanto, O início da noite, Começa ao pôr do sol, E vai até o alvorecer. Seria por volta das 6 da tarde, Até por volta das 6 da manhã. E o dia, Começa no alvorecer, Até o pôr do sol. Ou aproximadamente das 6 da manhã, Até as 6 da tarde. Assim, Ao amanhecer, Já se denominava A primeira hora, Ou hora primeira do dia. A terceira hora, Seria por volta das 9 da manhã. Foi a esta hora, No dia de Pentecostes, Que se derramou o Espírito Santo, Quando os discípulos foram acusados De estar cheios de vinho doce. Pedro rapidamente, Pôs um ponto final nesta acusação. Certamente, Ninguém estaria embriagado tão cedo. Vemos em Atos 2, 13 e 15. Vemos, portanto, Que a hora sexta, Seria por volta do meio-dia. Onde o calor e a luz é maior. A Bíblia relata, Que neste horário, Houve escuridão. Veja o texto. E desde a hora sexta, Houve trevas sobre toda a terra, Até a hora nona. Portanto, Vemos que ocorreu, Essa escuridão, Por volta, Da ocasião, Da crucificação e morte de Cristo. Trevas, E escuridão, Em pleno meio-dia, Até as 3 horas da tarde, Que seria a nona hora. Na parábola da vinha, Vemos que o proprietário, Chamou os trabalhadores, Em todo o tempo. De madrugada, Antes de amanhecer, Na terceira hora, As 9 horas da manhã, A hora sexta, Saiu ao meio-dia, E às 3 da tarde, E por fim, Chamou trabalhadores, Na hora undécima. Pela contagem, Vemos que a hora undécima, Se refere, Às 17 horas. Portanto, Utilizando esta contagem, De horas, Vemos a divisão, Das 12 horas do dia, Que os hebreus fizeram, Dividindo em horas principais, Primeira hora, 6 horas da manhã, Terceira hora, 9 horas da manhã, Sexta hora, Meio-dia, 12 horas, Nona hora, As 3 horas da tarde, Décima primeira hora, Ou hora undécima, Às 17 horas, Ou às 5 da tarde. Assim, Ao examinarmos as Escrituras, E depararmos com estes termos de horas, Saberemos corresponder aos horários, Que temos hoje em dia. Dividindo em horas, Dividindo em horas, Dividindo em horas, E depararmos com estes termos de Price, Que temos hoje em dia. Obrigado por assistir.